fernandinho nosso primeiro roedor chegando em casa agora a gente vai tirar ele da caixinha e vai deixar ele se acostumar um pouquinho se acostumar com a nova moradia dele vamos ver vamos deixar isso aí vamos vamos ver o que vai fazer ele vai ter coragem de sair ele tá por aí meu ele vai sair ele vai sair ele vai sair ele tá por aqui eu acho que ele tá com um pouquinho de medo que o que você acha? ai não sei eu acho, oh vai sair ele vai sair ele vai sair ele vai sair ele vai sair ei neném essa é a sua casa nós somos a sua família bem-vindo ei tchutchuco bem-vindo tchutchuco Ei tchuchu o cu сор